Hoje a gente tem uma diferença de metálico e fibra, mas com o passar do tempo tudo será fibra. Quando tudo for fibra, qual é o diferencial de um provedor para o outro? Nenhum. A infraestrutura é fibra óptica, então por que não pode ser compartilhada? E se cada provedor hoje colocar um cabo seu no poste, ele não vai contar. E não tem poste que dê limite de preço. Ainda mais esses postes que ligam os bairros. Você vai ter num bairro lá três, quatro provedores. Mas como é que você vai pegar três, quatro provedores de um bairro, três, quatro de outro? E como é que você vai pegar esses, cada um com a fibra, até o data center? Lá na região dos lagos o pessoal estava se unindo para fazer um negócio desse. O diferencial vai ser o serviço, não vai ser serviço agregado. O valor agregado que ele tem para atrair o consumidor.